Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula. E aula de hoje nós vamos falar sobre a linha do tempo. Mas quando a gente fala em linha do tempo, a gente precisa selecionar sobre algo dentro dessa linha do tempo, algo que a gente vai falar. Então, se a gente fosse, por exemplo, falar dos seres humanos, né? Então, a gente poderia traçar uma linha do tempo da história dos seres humanos aqui no planeta Terra, né? Nós poderíamos também traçar uma linha do tempo sobre os indígenas, por exemplo, né? Quando surgiram, como foi que surgiram aqui na América, né? A gente poderia também fazer uma linha do tempo dos brinquedos, do celular, né? Só que hoje nós vamos fazer esse estudo da linha do tempo dos meios de transporte, né? Na aula de ciências humanas anterior, a gente discutiu os meios de transporte, né? A PRO já fez uma contextualização, né? A PRO fez uma introdução, uma apresentação sobre os meios de transporte, né? Qual foi a necessidade, por que que os homens criaram os meios de transporte e nessa aula de hoje a PRO vai mostrar para vocês o avanço desses meios de transporte ao longo do tempo, né? Por isso que nossa aula se chama linha do tempo, né? A PRO vai mostrar os meios de transporte antigos, os meios de transporte atuais, tá bom? E aí, para a gente começar, assim, a nossa aula, né? A discutir, a PRO selecionou uma leitura interativa para fazer com vocês. Se você tiver acesso à internet, você pode também visitar o site do Itaú, né? E procurar vários livros, tem diversos livros lá que você pode ler online, você pode baixar também alguns livros que eles disponibilizam e de tempos em tempos, né? A cada ano, se a PRO não está enganada, eles, um adulto, né? Da sua casa pode se inscrever no site para receber livros, né? Gratuitos do Itaú, né? Então recebe lá dois ou três livros infantis muito legais, né? Para que a criança leia junto com os adultos, né? É um projeto que se chama Leia para uma Criança, né? Porque a leitura é muito importante, né? Então pensando nisso, a gente vai agora fazer essa leitura. Então fica atento aí, vamos à nossa aula de número 171 de Ciências Humanas e vamos falar sobre a linha do tempo dos meios de transporte, né? E aí a PRO vai interromper aqui e vai apresentar para vocês a história de hoje. Vocês vão me dizer por que será que a PRO selecionou essa história de hoje? Olha só a capa da história, que coisa linda! O que que está aparecendo nela, né? Estão aparecendo duas coisas, né? Um que é um brinquedo, né? Uma pipa, né? E o outro é uma bicicleta, olha só! E ela toca a buzininha. Viram só? Então aqui a gente tem um meio de transporte, né? Que é a bicicleta e nós vimos na aula anterior que a bicicleta é um meio de transporte terrestre, né? A pipa não é um meio de transporte, mas é um brinquedo e que a gente brinca onde? Ó, no ar, né? Ela precisa estar, ó, ser lançada no ar pra que ela fique voando, né? E o livro que a PRO selecionou, falei pra vocês, o nome é A Bicicleta Voadora, tá joia? Então vamos lá! Era uma vez uma bicicleta e uma pipa que eram muito amigas. Sempre que a bicicleta saía pedalando, a pipa saía por aí empinando junto. Quando a pipa subia lá no alto do céu, a bicicleta perguntava lá de baixo. O que será que ela perguntava? Ih, o que você tá fazendo aí? Tô vendo uma praça com muita criança. Ih, não, tem um neném comendo areia. Para de comer areia, neném. Tô vendo uma mulher no quintal tocando trombone e o filhinho dela do lado tomando banho de esguicho. Tô vendo o mar. Tem um barco vermelho muito grande e uns brancos pequenininhos também. Bí, tô vendo um pasto cheio de boi e vaca. Olha tudo que a pipa tá vendo. Tô vendo uma festa junina. Tem até fogueira de São João. Um dia a pipa estava toda empolgada. Por que será que ela tava empolgada? Quando percebeu que a amiga ouvia tudo meio triste lá de baixo E foi, Bí, você não gosta mais de me ouvir contando? Claro que eu gosto, Bí. É que ouvir não tem tanta graça. Eu quero poder voar igual você. E ver o mundo aí do alto também. Então, a pipa olhou em volta, viu todas as outras pipas e teve uma ideia. Ela foi passando perto das outras pipas e cochichando no ouvido de cada uma. Até que aos poucos aconteceu uma coisa incrível. O que será? As pipas foram se juntando num círculo e criando um redimuinho no céu, que nem a água do ralo no fundo da banheira. E quando os fios de todas as pipas se enrolaram formando uma corda, elas deram um giro em volta da bicicleta. Fizeram um nó bem forte nela. E... A bicicleta saiu voando. Ah, ela viu tanta coisa do alto. Viu uma fábrica de pirulitos. Viu surfistas pegando onda. Viu um lago com patos e cismes. Viu um jogo de futebol no estádio lotado. Olha só. Viu uma bailarina treinando sozinha no último andar de um prédio, numa sala cheia de espelhos. Nesse dia, a bicicleta ficou tão contente. Ela não sabia voar, mas enquanto tivesse uma amiga que nem a pipa, sempre que ela quisesse, podia ir pedalar lá no alto do céu. Viu uma bailarina treinando sozinha no último andar de um prédio, numa sala cheia de espelhos. Viu uma bailarina treinando sozinha no último andar de um prédio, numa sala cheia de espelhos. Sim. Gostaram? Olha só aqui o projeto que a Pró falou com vocês. Vocês podem aí clicar e aprender a ouvir mais histórias como essa. Tá certo? Curtiram nossa história de hoje? A Pró trouxe essa história porque ela tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje. Como a Pró disse lá no início da nossa aula, na aula anterior de Ciências Humanas, a gente conversou sobre os meios de transporte, e a Pró já veio mostrando para vocês um pouco por que os seres humanos criaram os meios de transporte, inventaram esses meios de transportes, e a gente dividiu esses transportes em três grupos, em terrestres, aéreos e aquáticos. E na história a gente viu que tinha a pipa e que tinha a bicicleta, a pipa lá toda voando no céu, observando várias coisas diferentes, e a bicicleta, ela ficava triste, porque o sonho dela era também passear pelos ares, vendo todas as coisas bonitas, mas ela não conseguia, porque ela é um meio de transporte terrestre, ela não voa, ela só conseguiu ver a paisagem do alto, graças à amiga pipa e todas as outras amigas voadoras, pipas voadoras, tá certo? Então a gente vai agora continuar discutindo um pouco sobre isso. Então a Pró trouxe aqui esse slide para a gente relembrar os tipos de transportes que existem, como a Pró já falou com vocês. Então a gente consegue dividir eles em três grupos, os transportes terrestres, que seriam o carro, o trem, o carro de bombeiros, a ambulância, o ônibus, a van, a Kombi, a moto, a caçamba, o táxi, a bicicleta, a carroça, são meios de transporte, exemplos de meios de transporte terrestres. Os transportes aéreos, né, que aqui a gente tem um helicóptero, a gente tem aqui também o bondinho, né, que fica lá pendurado no ar. Ele não voa, mas ele fica lá pendurado, né? A gente tem um avião, tem um balão, deixa eu ver se tem mais algum, não tem. E a gente além, né, desses dois grupos terrestres e aéreos, a gente tem ainda o meio de transporte aquático, né, que aqui no caso é a lancha e a canoa, né, o barco, a vela. Além desses, tem outros que a gente já falou na aula anterior e a prova vai continuar mostrando para vocês aqui, né, foi só para relembrar o que nós já vimos na aula anterior. Daí a gente viu que o ser humano, né, ele teve que, por causa do modo de vida dele, ele precisou ir desenvolvendo esses meios de transporte, né, e os meios de transporte, ao longo do tempo, eles foram também sendo melhorados, né, então a tecnologia chegou aí para dar mais conforto, por exemplo, né, os carros hoje em dia têm mais conforto, têm mais segurança, né, então o carro de, quando a pró, por exemplo, era criança, era muito raro ter carros com ar-condicionado. Hoje em dia, né, é muito mais comum os carros terem ar-condicionado, né, além disso tem a segurança, né, do airbag, tem vários outros mecanismos e ferramentas aí que o homem inventou para deixar os meios de transporte, ó, melhores, né, mais seguros, tá bom? Então, a evolução dos meios de transporte foi essencial para o desenvolvimento da humanidade, né, então, para que os homens conseguissem viajar para mais longe, né, com mais rapidez e maior segurança, os meios de transporte, eles foram sendo melhorados, adaptados, né, e até criados, né, então hoje em dia, para o homem, né, tem tentado conquistar Marte, né, conquistar o espaço, e para isso ele não pode fazer essa viagem para o espaço com um avião, com um balão, né, ele precisa de outro meio de transporte, que é, são os foguetes, né, os ônibus espaciais também. Então, para que ele consiga chegar em outros lugares, né, alcançar outras coisas, conhecer outros locais, ter novos conhecimentos, tá bom? E aí, ó, no passado, quando os homens eram nômades, eles se locomoviam a pé, né, então a Pró colocou essa imagem aqui de quando os homens, né, lá no princípio da humanidade, né, eles não tinham carro, eles sequer tinham casas como a gente conhece hoje, né, eles se abrigavam de chuva, de sol, mas eles viviam, assim, em busca, né, de locais que fornecessem alimento, segurança, né, então eles ficavam ali no local por um tempo, e aí quando acabava a comida, né, ou se ficasse perigoso, se aparecessem animais, né, selvagens, que eles não conseguissem se defender, eles iam em busca de outro lugar para sobreviver, né, por isso que eles recebiam esse nome de povos nômades, né, então eles andavam longas distâncias a pé, né, e aí eles iam parando, encontrando lugares, né, bons para sobreviver, eles paravam, ficavam ali um pouco e continuavam caminhando depois. Com a agricultura, né, então esses homens viviam assim no início, mas com o passar do tempo eles começaram a aprender, a cultivar a terra, né, a plantar coisas, e também aprenderam a manter, né, animais presos, né, para que eles pudessem, não precisassem matar vários e comer, porque a carne estragava, eles não tinham geladeira, então eles aprenderam, eles observaram que se eles cuidassem desses animais, né, prendessem esses animais, eles não precisariam ir caçar todo dia, né, eles podiam ir num dia pegar o animal, comer, né, com todo mundo lá, e não precisavam ir todo dia a caça, né, porque os animais estavam ali guardadinhos, geravam filhos, né, os faziam filhotes, e aí eles podiam ficar ali, ó, acomodados, sem precisar ir caminhando, procurando alimento, né, então com isso eles começaram a ficar sedentários, né, e aí foram perdendo essa necessidade de precisar sair caminhando por aí, procurando um bom lugar para sobreviver. Foram construindo suas casas, criando animais, criando plantações, né, e aí eles começaram a permanecer, né, ficar no mesmo lugar por mais tempo, né, e aí quando eles precisavam ir para um outro lugar, né, as famílias foram crescendo, os povoados foram crescendo, e quando eles precisavam ir de um lugar para o outro, eles precisavam, né, de algo para ajudar eles, tanto a se locomover quanto a levar suas cargas, né, porque, como a gente já viu, né, para que ele carregasse aquela carga sozinhos era muito pesado. Então eles começaram a usar animais, né, usavam camelos, dependendo da região onde eles se fixaram, né, eles iam utilizando os animais que tinham à disposição deles, então se na região tivesse camelos, eles começaram a usar camelos para fazer o transporte deles, das cargas. Em outras áreas do planeta, né, tinham cavalos, então eles usavam o cavalo também para fazer esse transporte. Além disso, eles começavam, eles usavam também, né, meios de transporte puxados, né, pelo gado, né, por animais como o boi, por exemplo, né. Então, aqui a Pró colocou a foto de uma junta de boi, né, que é um carro, né, o carro de boi, né, como se fosse uma carroça, né, uma caixa, né, com rodas e que é puxada pela força do boi, né. Então esse transporte, né, que é a junta de boi, foi usada, né, por muito tempo atrás, né, por diversos povos e até hoje a gente, alguns lugares do Brasil ainda usam esse meio de transporte, e alguns lugares do mundo também ainda utilizam o carro de boi, né, para o transporte de pessoas, de mercadoria, certo? Ele é considerado um dos mais antigos meios de transporte do mundo, né. Aqui outro modelo, ó, vários bois, e aí vai trocando a posição dos bois, né, para não cansar se a distância for longa. Aqui um outro modelo. E aí lembra que na outra aula a Pró falou, né, com vocês, que o homem inventou aqui a roda, ó. E já pensou, se a gente não soubesse, né, a função da roda, ó, que imagine uma roda quadrada não consegue andar, né, então, ó, a roda, ó, ela consegue algo puxando, dando força para ela, né, consegue arrastar, né, um peso que está em cima dela, que no caso, ó, a carroceria, né. E aí com isso o homem foi inventando meios de transporte, né, cada vez, como a Pró falou, mais confortáveis. Imagine antigamente, como a Pró disse, né, a Pró deu o exemplo na aula passada. Quando as pessoas daqui de feira, antes de ter carro, por exemplo, né, para ir para Salvador demorava muitos dias, né. Então, hoje em dia, para a gente ir para Salvador é bem rápido, a gente vai, demora duas horas, vamos supor, duas horas e meia para chegar em Salvador, né. Então, antigamente, era muito mais difícil. Então, demorava mais dias para chegar de viagem, precisava levar animais, né, esses animais para ir carregando tanto as pessoas, né, quanto as mercadorias que precisavam levar ou trazer, né, e precisavam fazer paradas para os animais descansarem, se alimentarem e também para os seres humanos fazerem essa pausa, né. Com a tecnologia e com a evolução dos meios de transporte, os homens foram começando a inventar, né, lá na Revolução Industrial, que vocês vão aprender quando vocês estiverem maior, né, que o homem começou a inventar a máquina, né, começou a inventar o carro, né, e aí o carro era movimentado a vapor, né, então aí eles foram começando a desenvolver tecnologias para inventar o carro, né, e aí esse carro que antes era movido, esse meio de transporte que antes era movido pela força animal, agora começou a ser movimentado pela força, né, do carvão mineral, né, e aí com o passar dos anos, os homens foram inventando formas de abastecer esse veículo, hoje a gente tem veículo a gás, veículo a álcool, a gasolina, né, então tem várias formas aí de um carro ser movimentado, e tem o carro elétrico também, né, então aqui a Pró colocou algumas imagens de carros antigos, para vocês verem como eles eram antes, né, aqui a gente tem o Fusca, né, o Chevette, aqui a Brasília, olha só, então era bem comum os carros terem só duas portas, né, então hoje em dia é mais comum a gente ver carros com quatro portas, né, os ônibus, olha como eles eram menores, né, tinha essa frente aqui, essa frente bem mais robusta, né, bem maior, olha a Kombi como era também antigamente, aqui essa aqui provavelmente deve ter sido reformada, né, mas manteve aí todos os traços antigos dela, aqui uma moto antiga também, olha a placa onde é que estava, né, bem diferente das motos de hoje em dia, né, olha o assento como era, aqui também parece um abismo, né, que a gente vê hoje, né, a Pró colocou três modelos de motinhas, né, motocas, que eram chamadas antigamente, nos anos da Brilhantina, e provavelmente sua mãe ou seu pai, sua avó, já devem ter visto uma dessas. E aí a Pró também, esses foram modelos, né, de meios de transporte terrestres, a Pró trouxe aqui também alguns modelos de embarcações, né, de meios de transporte aquáticos, né, então lá na época dos grandes navegadores europeus, né, portugueses, eles usavam caravelas, né, usavam naus, que são essas embarcações, né, e aí que eram movidas a vela, né, que é esse pano aqui, ó, que o vento é que ajuda a movimentar essa embarcação toda, né, então ela é movida pelo vento, se tiver vento, navega, se não tiver vento, fica parado lá, a deriva, né, esperando que tenha vento para levar a embarcação para o destino dela. E aqui a Pró trouxe ainda um trem, né, um trem antigo, como ele era pequenininho, né, e aqui um avião também, bimotor, né, de antigamente. Esse aqui que era usado pelos exércitos, né, de antigamente, e aqui um... a Pró, esqueci o nome dele, um dirigível, um dirigível, né, que tinha aqui, ó, um avião que parece, né, o Santos Dumont, que é um brasileiro, que inventou, né, esse avião aqui, ó, e em cima dele tinha um, como se fosse uma espécie de um balão, né, que fazia esse avião voar. E aí a Pró trouxe para vocês verem, né, uma linha do tempo mesmo, para vocês verem como eles eram e ao longo do tempo como eles foram avançando, né, então tem esse desenho aqui, só para vocês visualizarem, né, então tinha as jangadas, né, que muitos cientistas dizem que os povos que vieram aqui para o Brasil, eles vieram, né, por meio de jangadas, que é essa embarcaçãozinha aqui, ó, feita só com tronco de madeira, né, amarrado com cipó. E foram avançando, né, para esse tipo de embarcação, as caravelas, as naus, né, os navios, até chegar, né, nesses navios, nesses transatlânticos, como a Pró mostrou para vocês na aula passada, né, então, navios, embarcações hoje que conseguem atravessar aí o mundo, dentro deles tem shopping, tem um monte de coisa, né, aí aqui uma foto mais, para vocês visualizarem melhor, então tem aqui as jangadas, né, as canoas, olha as embarcações dos colonizadores, né, aqui o submarino, ó, que a Pró falou que aqui embaixo ficam vários tripulantes e passam meses aí dentro dessa embarcação, e aqui tem essa, esse instrumento, né, que eles conseguem ver a superfície, né, antes de subir toda a embarcação. Aqui, ó, são bases, né, náuticas, que eles conseguem, a gente consegue aí colocar, aviões conseguem pousar aí, né, aviões da aeronáutica conseguem também levantar voo daqui, ó, então é bem interessante. E aqui as lanchas, ó, vocês lembram que na aula anterior a Pró mostrou também para vocês o jet ski, né, que na verdade se chama moto aquática, né, uma moto que anda na água, né, vamos ver aqui os terrestres, olha só como avançaram também, então aqui a gente saiu do carro do boi, né, até os carros importados, carros com teto solar, carros com, que abrem a porta assim, ó, de lado, né, não abre a porta normal, carro elétrico, né, então passou desde o carro de boi, pelos carros, aqui as carroças, ó, mais sofisticadas, os trens, os metrôs, né, os carros antigos, como a Pró falou com vocês, que eram movidos a vapor, até chegar nos carros que nós temos hoje, que é a gasolina, o elétrico, o a gás, né, então olha só, saímos daqui desses modelos de carro para parar nesses aqui, ó, mais sofisticados, com rodas, né, mais elaboradas, aqui, né, era, no início, era uma, como se fosse uma madeira mesmo, né, e aí, com o passar do tempo, foi criando tecnologias para modificar essa estrutura desse carro. Olha a evolução dos meios de transportes aéreos, né, Então, saímos aqui desses dirigíveis, dos balões, ó, o dirigível aqui, ó, dos balões, né, o 14 bisco que foi inventado pelo Santos Dumont, né, saímos deles para os aviões, né, e os bimotores até chegarmos aonde? Nos foguetes, né, que hoje os homens almejam chegar, né, a Marte, descobrir vida em Marte, né, olha só a foto que mostra o avanço deles, né, então saímos daqui, ó, esse aqui que é Santos Dumont, né, que ele é, que desenvolveu, né, essa estrutura do avião, o homem sempre teve esse desejo, né, de voar, como a gente viu lá na história do início, como a bicicleta queria voar, né, queria ver de cima a paisagem, então o homem também sempre teve essa vontade, né, e aí, ó, a cada vez, com o passar do tempo, né, os aviões foram ficando cada vez mais elaborados, né, mais seguros, então o meio de transporte mais seguro, né, o elevador não é o meio de transporte, mas é o meio de locomoção, então o elevador é o meio de locomoção mais seguro e depois vêm os aviões, né, são bem seguros, apesar de que quando tem acidente, né, costuma ser bem difícil esses acidentes, mas são bem seguros, tá bom? Então é isso, a Pró trouxe um jogo agora, que é para a gente finalizar essa discussão, e a gente, é, deixa eu compartilhar aqui com vocês, pronto, vamos lá, a gente vai abrir a caixa, vou começar pela ordem, tá bom? Então, olha só, usar mais os transportes coletivos, como ônibus e metrô, ajudam a proteger o meio ambiente, sim ou não? Verdadeiro, né, lembra que a Pró falou na outra aula, né, que quanto mais a gente usar os coletivos, né, que são meios de transporte que levam várias pessoas ao mesmo tempo, né, um carro leva um ou duas pessoas, um ônibus leva muito mais gente, então quanto mais coletivos tiverem, melhor, tá certo? E a gente polui menos. Vamos para o número dois. O avião é um meio de transporte coletivo, pois pode transportar muitas pessoas ao mesmo tempo, o que é que vocês acham? Será que tem um avião só para levar uma pessoa de cada vez? Não, né? Então, ó, pode transportar muitas pessoas ao mesmo tempo. Vamos para a próxima. O transporte, esse transporte aqui, qual o nome dele? Uma bicicleta, né? Ele é aquático, terrestre ou é aéreo? Aquático, né? Então é... Ô, meu Deus, é falso, gente, é terrestre. É terrestre. Daqui a pouco a Pró abre ele para a gente botar a resposta certa. Esse aqui é terrestre, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Deixa a Pró abrir a 3 para a Pró marcar certa. A Pró estava além daqui outra informação e marcou errado. Então a bicicleta é um meio de transporte terrestre. Então aqui está errado, ó. Falso. Acertamos. Vamos para o próximo. Percorrer pequenas distâncias a pé é uma maneira de evitar a poluição do ar? Sim, né? Verdadeiro. Para a gente evitar o carro, o ônibus. A gente está contribuindo para não ter poluição. Esse aqui, ó, é um transporte aquático? Sim ou não? Verdadeiro. Vamos para o 7. Esse aqui é um transporte terrestre? Verdadeiro. Ô, gente, falso. Ô, gente, perdão. A Pró olhou para um lugar e clicou no outro. No 7 é para vai refazer, tá bom? A fumaça escura no horizonte pode indicar a poluição do ar causada pelo excesso de veículos na rua? Fumaça escura, né? Indica sim poluição. Vou voltar para o 7. Então, esse meio de transporte, o avião, é terrestre? Não. Vou botar o 9. Andar de bicicleta faz bem para a saúde e não polui o meio ambiente. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Vamos para o 10. Ao usar patinetes, patins e bicicletas, devemos colocar equipamentos de segurança? Devemos sim. É muito importante. Capacete, cotoveleira, joelheira, né? Buzina. Os acidentes no trânsito podem causar engarrafamento? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Causam engarrafamento. Porque precisa parar para socorrer as pessoas que se envolveram no acidente. Cumprir as regras de trânsito. Evitam acidentes e protegem a vida dos motoristas e pedestres? Sim. 13. Esse transporte aqui, ó. Esse navio grandão, que a Pró falou que tem shows, tem loja dentro. É um transporte terrestre? Sim ou não? Não. Aquático, né? 14. Esse aqui é aéreo? Sim. Vamos para o 15. Para ir à farmácia, que fica pertinho da minha casa, é melhor usar o carro? Sim ou não? Não, né? Se é pertinho, dá para ir. Se a distância é pequenininha, pode ir andando, né? Ou não precisa pegar um ônibus, ou o que seja. O engarrafamento no trânsito pode causar estresse nas pessoas? Sim, causa muito estresse nas pessoas. 17. Já existem inovações para diminuir os problemas causados pelo transporte? Um deles é a produção de carros elétricos. E aí, lembra que a gente falou na aula de sustentabilidade, né? Para diminuir a poluição, os homens têm inventado outras formas. Uma delas é o carro elétrico. Vamos para o 18. Esse aqui é um transporte aéreo? Falso, né? É um transporte terrestre, o trem. É um transporte terrestre. 19. Esse aqui é terrestre? Sim ou não? Verdadeiro. 20. Já está terminando. Esse aqui é terrestre também, a moto? Verdadeiro. Deixa eu ver o 21. Esse aqui é aquático? Avião é aquático? Verdadeiro ou falso? Falso, né? Vamos para o 22. Os meios de transporte conduzem pessoas e mercadorias? Olha o que a Pró falou lá no início da aula, né? Transportam, sim ou não? Sim, né? E aí eles foram sendo melhorados ao longo do tempo, né? Para dar mais conforto para as pessoas, né? E levaram os produtos com maior segurança, né? Para não serem estragados. O excesso de veículos nas ruas podem causar engarrafamento no trânsito? Quanto mais carro tiver no trânsito, será que o trânsito vai ficar menos engarrafado ou mais? Mais, né? Então, verdadeiro. A penúltima. Um caminhão é aéreo ou é terrestre? Aéreo, né? Então, falso. Ou terrestre. Então, está dizendo que é aéreo ou é falso? A última. Os gases emitidos pelos meios de transporte deixam o ar mais puro. Verdadeiro ou falso? Falso, né? Porque a gente viu que os carros promovem a poluição do ar. Pois estou fazendo carro elétrico, né? Joia! Então, a gente foi vendo nessa aula, né? Os avanços que os meios de transporte foram sofrendo ao longo do tempo. Tá certo? Nós vamos ficando por aqui. Nós nos vemos na próxima aula. Um beijão e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.